E aí, tal, tal, rapaziada, vinte e zin na área, trazendo aí pra vocês mais um videozão de ranqueada aqui pro canal. Hoje o objetivo é ver quanto que eu consigo tá subindo em duas horas de jogatina. O meu objetivo é não perder pra tá tentando subir o máximo possível, pra lá pro game, mas antes deixa eu mostrar uma coisa interessantíssima pra vocês. Tá rolando um campeonato meu na Repeat, vocês já devem ter visto aí esse aplicativo ou essa plataforma incrível que você ganha dinheiro por subir o troféu. Vou tá conectando aqui pelo Google, que é a minha conta, mas também você pode tá se inscrevendo aí pela Playstation, Facebook e também com o seu e-mail. Pronto, já conectei aqui na minha conta atualmente, beleza? Mano, eu já farmei muita grana aqui na Repeat. Vou colocar aqui móvel, vamos vir em Brawl... Mano, meu irmão tá gritando. Vamos vir aqui em Brawl Stars, que já está conectado, mas você pode tá conectando aí muito fácil com Supercell ID. É muito confiável mesmo esse site, é da Playstation. E mano, se liga que tá rolando aqui o meu campeonato, VTZ em Clash. Vou tá deixando aí o link na descrição, e esse campeonato está valendo aí mil dólares. E deixa eu mostrar a premiação pra vocês. Aqui, o primeiro lugar ganha 100 dólares, segundo 70, terceiro 50. E mano, até a posição, deixa eu ver aqui, até a posição 3 mil vai tá ganhando dinheiro. Esse aplicativo é muito bom pra você tá farmando aí dinheiro, e mano, com certeza você vai tá conseguindo juntar uma grana pra tá comprando um passe de batalha. É só você se inscrever aqui em todos os campeonatos que estão rolando, e você ganha pontos, obviamente, por troféus. Aqui está aqui a regra, é nos troféus que você tá, você ganha menos pontos, dependendo se você tiver menos troféus no Brawler, tá? Agora que eu já expliquei tudo, o primeiro link na descrição aí é a Repeat, e também entre no meu Discord, que eu vou tá jogando esse campeonato com vocês em caldo. Espero que dê tudo certo, e agora sim, vamos tá jogando aí o modo ranqueado. Aqui estou eu no terceiro dia da temporada do ranqueado, ainda não joguei nada, família, e vou estar cronometrando aqui no meu celular, duas horas de jogatina, pra ver se eu consigo pelo menos tá pegando um lendário aí. Já estou com o cronômetro, mas antes vou estar lembrando vocês de utilizarem aí o código VTZ na loja, antes de fazer as suas compras, chegou aqui essa skinzona do Bull, acho que eu vou fazer alguns minigames aí com ela, então entra no meu servidor do Discord, e também não esquece de estar se inscrevendo aí na Repeat, pra você farmar apenas puxando troféus. Cronômetro iniciado, esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o seu like, e se inscrever no canal, pra gente tá batendo a meta de 600 mil inscritos. Ativa o sininho das notificações, e bora pro vídeo, doidão! Beleza rapaziada, partida para o Bronze 2, estamos jogando aqui a 4 minutos, ok? Já ganhei duas partidas, essa é a terceira, tô tentando trairradar aqui, pra gente tá subindo rapidamente, ainda tá sendo bot, tá? Então, essa partida aqui vai ser bem fácil, vamos tá matando aqui esse Sun, rapidamente, ótimo, e já vamos tá pulando aí pro meio, pra tentar finalizar rapidamente aí de novo, o time inimigo, tá? O carinha tá girando ali pra mim, salvezão pra você, meu parceiro, já demos aqui, outra, beleza, vamos tentar finalizar esse primo, não consegui, vou tá utilizando a hipercarga aqui, pulando em cima deles, e, beleza, o time vai tá finalizando aí, vitória, eu trouxe aqui, essa partida, por conta que a gente vai tá abrindo aí, o Star Drop do Bronze 2, e vamos ver o que eu vou tá ganhando nele, tá? Essa temporada, é uma skin da Melody, então, vamos abrir aqui rapidamente, esse Star Drop eu não queria, ótimo, ganhamos aí, o novo Spray, da nova temporada, muito lindo aí, e vamos continuar, já volto aí com vocês, quando eu estiver próximo do Bronze 3, partida para o Bronze 3, jogando aí, há 7 minutos, rapaziada, vamos lá, estamos na Brawl TV, 670 Specs, tá, um tiro, toma, já toma bala torta aí, um já foi, deixa eu tentar matar esse Brock aqui, ele conseguiu tá fugindo, matei agora, vou matar o Frank, beleza, Frank morto, ótimo, 1x0, vou tá pulando aqui já, toma, bem fácil o começo, já vou tá dando uma bala torta aqui, pegou no Brock, Double Tap, deixa eu ver aí como é que tá a situação, boa esquerda, já tomou aqui também, morreu, um tiro bala torta, vou tá utilizando hipercarga aqui, pulando em cima do Frank, e finalizando ele aí, ótimo, mais uma partida finalizada, bem rápido aí, deixa eu ver aqui, Bronze 3, vamos abrir o Star Drop rapidamente, que a gente agora tem que começar, rumo ao Prata, ok, ótimo, é, 250 Blinks, eu não vou voltar aí no Prata 1, vou voltar apenas no Prata 2, porque eu não quero abrir esse Star Drop épico com vocês, já volto aí quando estiver próximo do Prata 2, partida para o Prata 2, família, 24 minutos jogando, vamos lá, tô de Ângelo aqui no mapa, canal grande, ok, let's go, Colet, Surge e Bibi, é, Caça Estrela é meio chato, porque demora um pouco para acabar, né, como é muito aqui, o que a gente tem que estar fazendo, é, a Colet está aqui na esquerda, vamos tirar aqui já para ajudar a Shelly, o Colt vai morrer ali, porém, sem problemas, vamos estar tentando finalizar esse Surge aqui, tem que dividir mais um tiro na Colet, tem mais um tiro na Colet, Bibi está amassando o Colt lá na direita, velho, nossa, beleza, matei o Surge, tem uma Colet e uma Bibi, Bibi na direita, Colet muito menos, matei, vou utilizar a hipercarga, ótimo, toma, ô velho, não, vou matar essa Bibi, passa, papo reto, cadê ela, Bibi do caramba, mano, está amassando o meu time, para de atirar em mim aí Shelly, foca no jogo aí, mano, estamos perdendo, velho, o Surge vai pular em cima dela, beleza, pulou, morreu, jogou bizarro, vou matar essa Colet aqui agora, mata, mata, meu Deus, meu time é muito ruim, mano, pelo amor de Deus, o Surge está à esquerda, beleza, beleza, esse Bernardo aqui é o melhorzinho, velho, toma, o Bernardo está morto, beleza, rapaziada, finalizamos aqui, mais uma partida, prata 2, olha esse coach, 0 barra 4, aí é ruim com fuça, prata 2 aqui, os caras me deram like aí, vamos ver o que a gente vai estar ganhando nesse Star Drop ranqueado, 170 blinks, vamos continuar, volto aí com vocês, próximo do prata 3, vamos lá rapaziada, é, partida para o prata 3, se eu não me engano, ou é, é prata 2, não, acho que é prata 3, isso mesmo, tá, mapa aqui de roubo, peguei aqui o Brock, meu time é 2 pateta, o meu vô está ali pelo mid, são uns loucos, velho, tá, estamos de boa, estamos de boa, estamos com uma composição que tem muito dano, porém meu time está jogando meio esquisito, velho, ó o meu vô, meu vô está na Disney, literalmente, matei aqui um, vou estar ali para abrir o mapa e ajudar a Colette a subir, ótimo, vamos dar um dano aqui nesse cofre, beleza, a Colette chutou, pelo menos a Colette sabe lutar, o meu vô ainda está ali vindo, bora meu vô, toma, toma, matei a Jessie aqui, estou de hipercarga, uma dica para vocês, tá rapaziada, é, para utilizarem a hipercarga do Brock, primeiramente, você utiliza super antes, depois você ativa a hipercarga, porque aí, os, os foguetes da sua super irão dar mais dano, se você utilizar a hipercarga e a ult, sai aquele monte de foguete, porém, dando aí, menos dano, beleza, é, mata aqui essa Maria, 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 Maria morta, vamos vir aqui agora, está nesse Gabriel, ele não quis vir reto, a Colette utilizou a hipercarga, vou estar tentando finalizar esse cofre aqui já, pular aqui para a esquerda, o meu vô é louco, matar essa Bia aqui, beleza, pular aqui para a base do time inimigo, e tentar, dar três tiros aqui arrochado, ótimo, três tiros arrochado, tentar movimentar um pouco aqui dessa Bia, beleza, pular aqui um pouco, ai, meu Deus, não deu, range, queima, 130 de vida, dá um tiro lá, meu vô, meu vô, faz uma aí, velho, a Colette trouxe, mano, esse meu vô era horrível, cara ruim do caramba, velho, beleza família, mais uma vitória, prata três aqui, o Coelhão está chamando aqui para a equipe, mas não dá para jogar agora não, que eu estou gravando, é ranqueado, sem bling, volto aí com vocês, no Ouro 2, partida para o Ouro 2, estamos jogando a 53 minutos, rapaziada, teve umas partidas que eu perdi, acho que umas três já, e velho, caíram um saco de cimento no meu time, que era impossível carregar, os caras não sabiam nem mover o joystick de andar, já matamos aqui o Brock, esse mapa que a gente está agora, é o canal grande, eu não vou aqui pela esquerda, vou ir para a direita, a gente está ganhando, e tem um buzz, eu não estou com o acessório de empurrar, porque eu esqueci de trocar aí, então vamos vir aqui para a direita, que é melhor que a gente fique junto aqui, com o nosso time, né, bala torta não pegou, estranho, eu vou estar tentando, abrir aqui essa esquerda, beleza, já abri ali, é bom que a bomba já pegou em dois tanques, poderia estar tentando finalizar esse buzz aqui, pegou o ult aí, perigoso, perigoso esse ult aí desse buzz, dá um aqui nesse Edgar, ótimo, o buzz agora está, vou pular aqui, passa a coisa, eita que loucura, enlouqueci velho, enlouqueci, eu achei que o, que o meu pulo iria estando a dois, mas só empurrou um, suave, 11 barra 5, em estrelas, deixa eu ver aqui como é que está a situação, a Shelly está aqui, temos um Thiago ali, temos double tap nele, vou pular aqui, pulei, tem um buzz por aqui, é um ninja, deixa eu ver aqui, vamos tentar dar um, ui, ui, mata ele, mata ele Shelly, agora ajuda eu, beleza, desviar aqui do tiro do Brock, tenta dar uma, toma, lapada, o buzz está de ult na esquerda, o Edgar está aqui também, eita, peraí que o Edgar vai matar todo mundo, vai não, vai não, vai não, GG rapaziada, finalizado aqui mais uma, naquela hora que eu estava lá na pressão, não era para mim ter me matado, eu estava querendo finalizar a partida rápida, por conta de algumas derrotas que eu tive aí, já era para mim estar, sei lá, no ouro 3, mas o que importa é que a gente está conseguindo subir de qualquer forma, mais um start drop ranqueado, sem blinks, volta aí quando estiver próximo do ouro 3, daqui a pouco a gente já chega no MD3, rapaziada, os cálculos bicharam aqui, porque eu estava ganhando 200 pontos, e nessa partida eu ganhei 220, ou seja, pegamos aqui o ouro 3, mais um start drop ranqueado, 170 blinks, e estamos jogando aí agora, exatamente a uma hora, é isso, volto aí com vocês, quando estiver próximo do diamante 2, rapaziada, novamente houve erro nos cálculos, continuava ganhando 200 pontos, e do nada eu ganhei 248 pontos, pegamos o diamante 2, e estamos jogando aqui, a 1 hora e 20 minutos, vou estar jogando uma em off, e depois eu jogo duas aí, com vocês, para a gente estar pegando o diamante 3, diamante 2, em 1 hora e 20 minutos, está bom até, eu devo ter perdido aí, umas 3 partidas, como eu disse, rapaziada, vou gravar essa partida aqui, só porque tem um carinha com o mesmo nick que eu, SKZ, underline, vtzinha, a lua no nick ainda, um fã aí, então vou gravar essa partida aqui, tô de belly, ele tá de collet, e o outro do nosso time, tá de melody, o nick do cara é só jogo de mico, e ele tá jogando de melody, não entendi muito bem, mas essa partida aqui, tá bem difícil, porque a compra dos caras, tem muita vida, e ainda tem um send, que é muito chato, então vamos ter que trabalhar aqui, dar muita bala aí, com essa belly, tô com um acessório aqui de, e aparentemente, os carinha ainda sabe movimentar, isso não é nada interessante, rapaziada, tá, já dei double tap aqui, a collet já trouxe uma ult, é interessante, pelo menos o cara assiste nós, rapaziada, e sabe jogar, então, isso aí vai ajudar bastante, ó, beleza, bem jogada aí, SKZ, VTzinho, muito bom, meu mano, parabéns aí, pela jogatina, assiste meus vídeos, o negócio já fica melhor, né, a jogatina já fica mais clean, toma, mas olha isso, véi, que chatice, os caras, todo tempo vindo aí, pra nossa zona, véi, isso é realmente, muito chato, vamos tentar finalizar aqui, o tá lá, ai, ele vai me matar, ai, me matou por causa do, do acessório, mas não tem problema, o Frank vai morrer agora, tá chegando apenas o Sandy, vamos a escasa de DBTzinho, tem que trabalhar aí, meu parceiro, o negócio tá duro, véi, a composição tá dura, o Draco, toma, toma, vou marcar aqui esse Frank, pra gente conseguir matar ele mais rápido, beleza, jogou bizarro, agora vou, vou colar aqui nesse Sandy, finalizá-lo, ótimo, passamos na porcentagem já, a colete, ótima hipercarga, utilizada aí, pelo SKC, VTzinho, engraçado, véi, a primeira pessoa que eu pego, que tem SKC no Nick, mano, muito interessante, vamos lá, toma, toma, vamos utilizar a hipercarga aí, pra já ir pegando o Frank, toma, toma, vamos marcar ele aqui, ótimo, já tá morto, é 89%, toma, aqui mais um, aqui mais um, beleza, matamos aqui o Sandy, e GG, 1x0 pra nós, bem jogado aí, por parte do meu time, vamos aí para a segunda, let's go, segunda partida, eu ainda não acredito que o cara colocou SKC no Nick, mano, bora lá, utilizar o acessório aqui, o Frank já veio aí com a marretona dele, tá ricochetando bastante bala, isso é muito interessante, vou marcar aqui esse Draco, pra gente estar finalizando, ele ainda gastou a sua ult, matamos aqui mais um, que foi o Sandy, o Frank já tá bravo ali, irritando, ou seja, isso aí é muito bom, porque o time inimigo já tá meio que desistindo aí da partida, rapaziada, marcar aqui esse Frank novamente, beleza, mata o Sandy aí, o Frank vai vir agora pelo meio, esse Frank também tá jogando mal, ajudar aqui no Draco, beleza, mata, utilizar a hipercarga, marcar o Sandy, ele vai pisar ali, dá um hit aqui nele, Frank eu tô aí, beleza, sem muitos problemas, a gente vai trabalhando aqui, beleza, está fedendo, vou marcar aqui o Sandy, calma lá, beleza, toma, toma, muita bala, tô dando aqui, morri, morri, está fedendo, rapaziada, fedendo muito pesado, mano, será que vai empatar um a um, velho, eu queria que isso acontecesse, beleza, matei, o outro ainda tá marcado, então, agora sim, eu vou marcar o outro, mais uma bala aqui, outra bala, vai meu time, agora não tá tão jogando tão bem essa partida, mesmo acertando um milhão de tiros aí, a gente perdeu, rapaziada, um a um, partida muito tensa, vou até me concentrar mais aqui, pra gente tá tentando trazer aí a terceira, bora lá, bora que uns bora de mão trabalhar, dessa vez eu vou ir pelo meio, pra dar bastante tiro aqui nesse início, tá, então, vamos lá, a gente já tá aqui, ótimo, já tomou tudo aí, já vai morrer, Frank finalizado, vamos agora, dar um tiro aqui nesse Sand, o Draco tá miado ali, finalizamos ele também, colocar mais um acessor aqui no mid, marcar o Frank, pra o time tá conseguindo matar ele rapidamente, o Lucifer tá aqui pela esquerda, o Draco, beleza, bem jogado aí da Colette, vou tá matando o Draco agora, lutando aqui no Frank, dando mais um tiro, dando outro tiro, e, dando outro tiro aí, beleza, eu tô trabalhando muito, trabalho bem feito aqui, por minha parte, tamo ganhando na porcentagem, o Draco já é chato, a gente já tá aí no mid, pisou em tudo, olha a vida que esses Brawlers tem, véi, essa Melody do nosso time é muito ruim, rapaziada, beleza, mais um tiro aqui, outro tiro aqui, matei, utilizar hipercarga aqui, pra, ai, mal jogado, já foi família, não tem como ganhar isso aqui, véi, mesmo, esse foi o erro que eu fiz, mas vocês podem ver que a compra dos caras tá, muito superior aí, e ainda mais, essa Melody do meu time, ela, ela não joga tão bem, tá, então, meio que, já foi essa partida, acredito eu, não tem como a gente tá ganhando não, tá voltando o Draco aí, mata, mata, beleza, vou marcar aqui o Frank, ajuda, 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 é, não tem como, rapaziada, ai, provavelmente eu vou ser o crack, porque foi muito tiro aí mesmo, 17 kills, 235k de dano, mas mesmo assim, não foi suficiente, perdemos aqui, mas de qualquer forma, eu quis trazer essa partida aí pra vocês, e eu volto aí, quando eu estiver próximo do Diamante 3, partida para o Diamante 3, jogando a 1 hora e 40 minutos, acredito que vai dar pra gente pegar Mítico em 2 horas, rapaziada, é, mapa Fênix flamejante, composição inimiga de Piper, Spike e Mico, e eu tô aqui de Nani, meu time de Colt e Spike, o time jogando com umas comps bem estranhas, rapaziada, é, acertei alguém, Piper já veio aqui, tentar rushar em mim, já se lascou, eu vou utilizar a cabeça aqui, poderia tentar quebrar aqui o meio, o Spike colocou um cacto ali, então já deu uma abertura ali, pra gente ter um pouco de visão, tô ligado que o Mico tá, por aqui, é, me matou, mas acho que meu time consegue tá matando ele aí, né, não é possível que um Mico traga, pior que existe, viu, vou falar pra vocês que existe pesado, esse Mico trazer o, olha, porque o time é muito burro, tão se separando, ajuda ele lá, coach, vai, vai ajudar ele, homem, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, santa Maria de Deus, olha, olha, beleza, sorte que o coach ultou, velho, senão a gente ia perder, o Mico agora tem ult, vamos lá, eu não deveria ter morrido pro Mico também, né, não posso deixar aí, não posso confiar no meu time, rapaziada, isso é pra vida, sai daqui coach, senão a papi vai atirar aqui, louco, beleza, rapaziada, eu contra três, nem cliquei, velho, vou jogar pela full direita, não tenho mais acessórios, o time morreu inteiro, então tá difícil essa partida, não tá fácil, tá, não consegui dar um completão na Piper, e eu também não quero trabalhar com estilhaço não, aqui nós só trabalha com, ou é completão ou é nada, Piper miada, vou tá tentando utilizar aí a cabeça pra, bastar aqui o spike, o Mico tá lá na esquerda, Piper tomou um completão, nossa, como é só Piper não morreu, velho, ajudar aqui no Mico, Piper morreu agora, vou bater aqui a cabeça no spike, e vou tá tentando finalizá-la aqui, oi, beleza, o coach finalizou, ótimo, 1x0, consegui jogar bem esse último round, vamos ver aí como que vai ser o próximo, o Mico acabou se matando no último round, o que foi muito bom pra nós, esse Mico tá bom na matchup, porque ele é muito bom contra o Dyna, contra o coach mais ou menos, vai depender muito aí de como o coach joga, e contra a Nani, a Nani é boa contra a Mico, e então por isso que eu peguei ela aí, beleza, vamos lá, boa, bem jogada aí do coach, deu um completão ali, vou tá ajudando aqui o spike agora a matar essa, oxe, nem precisou, ajudar o Dyna a matar o Mico, ele jogou muito bem aqui o Dyna, e conseguiu tá matando sozinho, vamos aqui pra cima dessa Piper agora, utilizando acessório mesmo, que aí nós já finaliza ela, ela tá tentando trazer aqui, mas não vai dar não minha filha, cabeça aqui, já vamos utilizar, eu não vi se a Piper tá sem escudo, porque se ela tiver sem, a gente consegue tá matando ela, com uma cabeçada só, ela tá com escudo, mas a gente consegue tá matando o spike, que ele tá sem escudo, o Mico tá matando ali o Dyna, beleza, mas a gente vai conseguir tá matando o Mico, e sobrou apenas a Piper aqui, no X1 rapaziada, beleza, ela pulou ali, vou tentar acertar esse refinado aqui nela, esse aqui não foi, mas tá suave, ela tá bem encurralada aqui na base, e a gente tem muita vantagem aqui no X1, contra ela rapaziada, beleza, foi pra direita aqui, ela avançou é, tá com coragem, tá com coragem, vamos ver aqui, beleza, ela colou na parede, acabei tomando um tiro aqui, que eu não deveria, vou tá rilando minha vida, só pra garantir que eu vou tá ganhando dela, beleza, vou tá avançando aqui, e, velho, que jogatina clandestina essa minha, hein rapaziada, vou ir pra vida novamente, tá, vou fingir que vou botar a cara, ela vai atirar, agora é só matar ela aqui, beleza rapaziada, joguei um pouco mal aí, mas no final deu tudo certo, porque ela errou um tiro, mas uma vitória pra casa, é, uma hora e quarenta e cinco minutos, eu preciso ganhar aí, mais três partidas, pra gente tá conseguindo pegar o Mítico, será que dá tempo, ganhar três partidas em 15 minutos, é isso que eu vou estar, aê, beleza, ganhei aqui a Melody Harp, rapaziada, antes de finalizar o vídeo, muito bom, vou continuar jogando em off aí, quando estiver próximo do Mítico, eu volto com vocês, rapaziada, a partida para o Mítico, como vocês podem ver, está dando exatamente, uma hora e cinquenta e nove minutos, e trinta segundos, ou seja, vai ultrapassar um pouco as duas horas, mas se eu conseguir tá ganhando essa partida aqui, é, a gente vai tá conseguindo pegar Mítico, beleza, então, eu consigo aí, pegar Mítico em duas horas jogando, e, dava pra mim pegar tipo um Mítico 2, é, eu acabei perdendo aí, umas três partidas, então, ô Leon, você tem que checar um lado, e eu checar o outro, véi, para de ser burro, mano, toma, toma, beleza, já ferrou já, mano, respira, respira, vai pra direita aí, Rafa, vai, 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 você não quer ir pra direita, vai pra aí então, olha que ferrou, o cara pegou o Dynamite aqui nesse mapa, é um doente também, véi, beleza, mate aqui, meu Deus do céu, os caras do time inimigo é muito superior, véi, é pra acabar, olha, ai meu, ai meu Deus do céu, o que é que eu faço, véi, 1x0, rapaziada, como que eu vou ganhar isso aqui? Não sei, acho que a última partida do vídeo vai ser uma derrota, mano, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, o cara pegou o Dynamite, véi, é muito burro, beleza, vamos aqui pela esquerda, o BB veio pela direita agora, o chest também tá todo mundo, meu Deus, os caras tão engolindo o meu time, mano, vai ser speedrun, mano, beleza, o Daino veio, o Daino veio ajudar aqui, mano, pelo menos, por que que o time do, pronto, ferrou, o RT vai colar no Leon ali, quer ver? Beleza, matou ainda, pelo menos, matei aqui também, talvez eu consiga fazer gol se o RT não tiver de útil, véi, ameritai, maté ele aqui, ai, Chester, pelo amor de Deus, mano, Chester voltou, rapaziada, tá na direita, hum, ai, meu Deus do céu, véi, é, rapaziada, assim a gente finaliza o vídeo, não peguei mítico, não deu pra pegar mítico, time horroroso, véi, time horroroso, mano, de qualquer forma, alcançamos aqui o diamante 3, é um progresso interessante aí pra duas horas, dá pra mim ter pegado mítico, eu não me concentrei tanto nos piques dessa última partida, e por isso a gente tomou aí esse fumo clandestino, ganhamos a skin da Melody, deixa eu encontrar aqui a minha Melody rapidamente, aqui está ela, atualmente com 1499 troféus, vamos estar utilizando aqui a sua nova skin, Melody Harpia, E é isso rapaziada, esse foi o vídeozão, espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de estar passando aí no primeiro link da descrição, para estar participando do campeonato junto comigo, vou estar puxando troféus, para estar ganhando aí uma boa colocação nesse campeonato, nos vemos no próximo vídeo, e... falou! Falou! Falou!